Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Estou recebendo aqui, Jânia Gazel, ele é o atual secretário de Estado do Desenvolvimento Rural do Amapá. É pesquisador da Embrapa, não é isso? Cleber, a gente trabalhou na Embrapa há 16 anos, fazendo pesquisa, com alguns colegas nossos assistentes de pesquisa. E depois passamos 16 anos na Embrapa e depois começamos a conduzir os trabalhos no Estado todo. Agora sim, vamos colocar a imagem já ao vivo do secretário aqui no estúdio, o secretário Jânia Gazel. Você é natural de onde, Gazel? Alenquer Pará. Alenquer, Alenquer Pará. É a terra do Cristóvão Lins? Sim. Ele engenha agrônomo, não é? Simango, tem muito agrônomo lá no Pará, viu? Somente Alenquer, Santarém, aquela região dá muito agrônomo florestal, veterinário. Formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, não? Não, eu fiz a escola técnica agrícola, em Castanhal, depois a gente fez licenciatura em ciências agriárias em Lavras. Em Lavras? É, assim que a gente concluiu. Lavras é... Minas. Em Minas, Lavra e Minas, tá. E como é que começa essa história com a agricultura? Era uma vocação familiar? Como é que a agricultura fez parte da sua vida aí? Cléber, a gente... Bom dia, agradecer ao Bom Deus por estar presente aqui, né? A todos os ouvintes do 90.9, seu programa muito ouvido. A gente... A maior parte de nós, nós temos mais ou menos uns... Seis agrônomos na família, temos dois florestal, temos dois, três veterinários, alguns técnicos agrícola. Então, acho que essa vocação vem da família, né? A gente vem tratando isso, acho que há bastante tempo. Nossos pais também, né? Alguns gostavam muito da parte agrícola. E assim foi a vocação, né? Passando do irmão mais velho para o mais novo e foi pegando. Só aqui em Macapá, nós temos dois agrônomos, né? Que são filhos do Brito Lima, já falecido, meu cunhado. E tem mais dois agrônomos de um tio meu. Então, a família é muito, muito grande. Tem uns três lá no Pará e a família toda da parte agrícola. Bom, secretário, a gente tem então a informação. Esse final de semana, nós temos a volta do circuito Tecnoagro, né? O que consiste esse sistema? Pelo que eu sei, o formato já é consolidado. De reunir debaixo da mesma tenda. Quem quer vender com quem quer comprar. É isso? Sim, Cleber. Eu acho que esse ano tem uma inovação diferente da gente colocar feira do produtor, pela parte da manhã, dentro do circuito. E ali é um negócio, né? A gente vai estar transformando numa vitrine de negócio. Apesar de, há dois anos, a gente não fazer o circuito pelo motivo da pandemia, né? Mas conseguimos fazer, pelo menos, as feiras itinerantes. Não podemos fazer as Tecnoagro nos cinco municípios. Mas a gente fez, nesse período de pandemia, para que o produtor, esse que ficou um pouco afastado da capital, a gente ia nos municípios e fazer essa vitrine de negócio dele, durante três dias, vender a produção, direto da roça, para o consumidor. Eu falo assim, vamos dizer, aqui em Macapá, fizemos uma feira itinerante no Macapá. Foi fantástico. E a gente casa com isso, com a saúde do produtor, que a gente leva à Secretaria de Saúde do Estado, para acompanhar todos que vêm ali. Então, a gente fez isso em todos os municípios, a maior parte dos municípios. Laranjal do Jari, Oiapoque, Tartarugal. Então, a gente teve um diferencial de fazer para que o agricultor não ficasse muito longe aqui da gente. Então, a gente fez esse circuito pequenino, durante três dias, a feira do produtor, nesses municípios. E agora não, após pandemia, a gente volta com toda a força, fazendo as tecnoagro, onde a gente tem lá a vitrine de negócio, tem vários cursos, voltado para o produtor, pela parte da manhã, na hora que ele está lá e à tarde ele já fica para fazer algum tipo de filetamento de peixe, o próprio hambúrguer artesanal, que eles gostam muito de fazer isso quando voltam para as suas casas. Então, é até toda uma roupagem nova, que a gente bota e a gente teria o leilão. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu trazer alguns animais que pudessem vir de fora, né? Com tipo reprodutores bons, de alto nível, geneticamente melhorado. A gente deu uma errada com o pessoal do Pará, que não conseguimos trazer, mas eu acho que no próximo circuito, que deve ser Noia Pó, que a gente já vai estar... foi muito rápido, assim, para a gente conduzir isso. E na cidade está acontecendo muito rápido as coisas. Uma evolução, um ano e três meses de gestão, aconteceu muita coisa. Então, a gente vai aprendendo com alguns erros, né? Para a gente melhorar. Mas o circuito está montado desde ontem, a gente já está trabalhando. Mas nós temos aí, se é que a gente pode fazer um trocadilho, né? Parece uma crise de abstinência de termos feiras, de termos eventos presenciais. Acho que a vontade de realizar, de retomar é muito grande, né? É muito grande, porque a gente sai da pandemia, Cleber, e a gente fica, assim, naquela dúvida. Vamos fazer? Vamos... será que a gente vai acertar? Será que a gente, acumulando muita gente, não volta a gente ter... Então, há toda uma preocupação. Você vê que hoje, em torno de uma Tecnoagro, num dia gera, em média, duas mil pessoas. Então, a gente já começa a perceber, ontem ainda foi um pouco mais tímido, né? Teve um pouco de gente. Mas, na verdade, a intenção, a retomada, a gente não anunciou muito. A gente ficou, assim, meio temeroso, né? Pelo volume de pessoal de férias e o volume de gente estar, de férias, encher. Tem rodeio, tem... Esse foi a semana, então, que está acontecendo em Porto Grande. Porto Grande. Aí, a próxima, a gente já vai... Vai até amanhã? Vai até amanhã. Até amanhã. Onde que acontece lá em Porto Grande? Ali no Balneário. Foi o melhor local ali que a gente conseguiu fazer. Ficou muito bonito ali, uma estrutura muito, muito, muito bonita mesmo. Ficou perfeito ali no Balneário ali. A gente, acho que teve esse carinho de escolher um local. Ali a passagem, né? A gente... As margens da Perimetral. Da Perimetral. A gente fez até um pouco de divulgação. Até ontem alguém me cobrava. Por que não divulgou em Ferreira Gomes, em Pedra Branca, em Serra do Navio? Então, essa preocupação da gente, não é a gente encher a Tecnoagro. Mas, pelo menos, ali, em torno de Porto Grande, ali, que tem o maior produtor de fruticultura, a gente mostrar lá, com a própria produção deles, na própria feira, pela parte da manhã, para que eles entendam que eles não podem mais ficar esquecidos. Então, a gente tem feito isso com muito carinho, para atender, principalmente, o produtor. E, automaticamente, aí vai o público que vai assistir, ontem foi o momento gospel, mas, hoje, já tem um evento, todos com artistas locais. Então, a gente teve toda essa tratativa para não encher muito a Tecnoagro. É, ainda tem essa... É por isso, também, que é um circuito, né? Não é só um evento, é um evento lá, mas segue para outros municípios do estado. É uma estratégia mesmo, né? Sim, depois a gente vai para Amapá, Oiapoca, Larajal do Jari, e a gente fecha aqui com a Tecnoagro, eu acho que, no final de dezembro, a gente já não pensa fechar com a Tecnoagro, fecha com uma grande expofeira, como fizemos em 2015. A volta da expofeira? A volta da expofeira, a gente, se Deus permitir, né? A gente sempre tem esse cuidado desse momento do público, essa é a preocupação da gente. Então, acho que em cada município a gente vai fazendo a coisa bem acomodadinha, para que não encha muito, mas é meio difícil. Hoje, a gente já espera uma quantidade de gente muito grande, que tem um rodeio, né? Hoje vai ter rodeio? Tem rodeio. Ah, bacana. Sexta, hoje, sábado e domingo, rodeio. Ontem teve também. Teve também. Olha, aqui na nossa live, viu? Eu estou conversando aqui com o Jane Gazel, secretário de Estado do Desenvolvimento Rural do Amapá, o Carlos Alves, que é nosso colega cronista esportivo, ele disse um grande abraço para o meu amigo Jane Iared. E ele disse assim, foi um bom presidente do trem do Esportivo Clube. Você foi cartola também, Iared? Rapaz, a gente foi diretor de futebol durante dois anos do trem, mandou um abraço para Socorro Marinho, que é minha amiga, a seu esposo, o Osmar. A gente fez uma escolinha, fomos pentacampeão do Copão da Amazônia, como diretor de futebol. Ele está em Fortaleza, no Ceará, acompanha da gente. E ficamos um período de oito meses como presidente para fazer a eleição, que o Olimar tinha renunciado, o Maneca tinha passado para ser vice-reitor na universidade, e me colocaram para conduzir o destino do trem durante oito meses. E um pouquinho de cada coisa, né? Mas o forte da gente mesmo, eu acho que vai ficar sempre a agricultura que está no sangue da gente, essa determinação de vontade de mudar o Estado, fazer um Estado produtivo, e que para as famílias que estão no campo não possam mais ser esquecidas. Secretário, antes de liberar o senhor, eu sei que você tem que pegar a estrada. Nessa nova fase, claro, o Circuito Tecnoagro é uma grande ferramenta, né? Que o senhor já explicou, dentro dessa estratégia. E com relação agora, que a gente acaba de ter o anúncio, recentemente, até por conta de uma decisão judicial, destravar o setor, peraí, o setor de política agrária, né? Uma decisão judicial deu agora a chancela para que a gente tenha as últimas glebas aí, finalmente podendo dar a escritura para essas terras. Então, seja da agricultura familiar, que é o seu métier aí no dia a dia, seja na agricultura de escala, a gente destrava o setor do agronegócio no Amapá? É, eu acho que a tratativa que a gente, como Secretaria de Desenvolvimento Rural, nós não podemos pensar só no pequeno, nós temos que pensar no todo, porque além da agricultura familiar, vai gerar muito recurso para o Estado, com o que está acontecendo agora, eu acho que com o agro mesmo forte, com a vinda de grãos, vai ser um negócio fantástico. Eu acho que o Estado não vai precisar mais estar buscando fontes em outros Estados, é que a gente vai produzir em escala para exportação. Então, a gente da Secretaria, a gente tem esse cuidado de atender todos, mas como no momento a gente passa por esse problema das terras do Estado, que já estão legalizando, se me falha, tem 11 glebas prontas já, e tem mais algumas que já devem estar sendo consolidadas, aí a gente vai ter certeza que esse Estado vai ser um Estado produtivo. Eu tenho, assim, 40 anos da minha vida, Cléber, foi dedicado à agricultura familiar, e a gente vem aprendendo muito com isso, a gente não quer que ninguém vá embora. Assim que eu assumi, reuni várias vezes com os sojeiros, vou citar bem assim os sojeiros, e pedi que eles não fossem embora, me dessem três meses. Falei com o pessoal da Fria Grill, foi a mesma coisa, mas, infelizmente, a gente chega no limite do esgotamento, quando você consegue esgotar todos os limites para que eles pudessem ficar aqui, eu não consegui, isso me deixou frustrado, porque a gente vinha de uma sucessão de problemas judiciais, aquilo é muito ruim para o Estado, aquilo foi muito dolorido. Uma dicotomia entre os órgãos de licençamento do Estado e os da União, não é? Com certeza, aí o INCRA tem um pensamento, o IBAMA tem outro, o Estado tinha um pensamento. Então, na verdade, hoje, Cléber, eu fico feliz em poder agregar todas as instituições federais, estaduais e municipais, não só o objetivo, é fazer com que o Estado seja um Estado produtivo. Nós não vamos ter grandes indústrias aqui, nós não vamos ter grandes projetos que possam revolucionar o Estado, mas uma agricultura forte, tanto da agricultura familiar e vindo o pessoal do grão, todo com suas licenças ambientais, todo com determinação da legislação, você pode ter certeza que ninguém vai segurar o Estado, porque nós temos aqui terras férteis, água em abundância, então nós temos tudo para produzir. Isso aqui chegou a ser chamado, eu estava até falando agora, que a gente tem uma viagem para o Sul, a gauchada que subiu esse país, saindo do frio lá do Sul, como eles vieram, 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 e aqui chegou a ser definido como a última fronteira agrícola do país, a chegada da agricultura de Escalauapá. Cléber, é assim, viveu, não tanto a gauchada ali, Paraná, Santa Catarina, vieram com um poder de fogo para investimento muito forte, muito grande, porque acreditavam no Estado. O grande problema é que, o que aconteceu, a minha opinião, não como secretário, mas um cara que melita, como profissional da área, um pesquisador. O que melita há bastante tempo, eu acho que nunca nos deram dever de casa. O Ministério Público nunca deu dever de casa para a gente fazer. Dá um checklist. É muito fácil você dizer, está errado, está errado, você não pode fazer isso. Mas também nunca ninguém pensou, ir lá no Ministério Público e dizer, chega aqui, eu estou aqui, eu sou uma apaense, eu quero que se você está aqui, você precisa ajudar uma pá, o que é que é preciso para destravar as terras? Nunca ninguém fez isso. E o Ministério Público achava que deveria fazer, e acho que corretamente, as divergências entre a federação e o Estado eram muito longe um do outro. Olha só, se alguém do INCRA está aqui, o IBAMA está aqui, e nós estamos aqui com a SEMA, com o Mapa Terra aqui, acho que a gente precisa chegar a um determinador, o que é bom para uma pá, não é bom para o gestor, não. Tem que ver o que é bom para uma pá. Não adianta dizer, porque nós vamos passar para cá, trilhar para cá, nós não vamos para lugar nenhum. Se todos os federados não tiverem, com determinação, de tentar desolver o Estado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas agora, graças a Deus, o doutor Juliano tem feito um trabalho fantástico no Mapa Terra. Acho que é assim, acho que a gente primeiro procurou conduzir todas as instituições, o Ministério da Agricultura, a gente está envolvido nesse processo, a Embrapa, então a gente conseguiu fazer com que todas as instituições federativas e estaduais, até os próprios municípios, entenderem que a gente não precisa mais passar por isso. Então, eu dou um exemplo assim, eu sou um eterno ladrão, um ladrão de conhecimento. Então, onde tem algo novo, eu vou lá, que deu certo. Bebendo a fonte. Com certeza. Muito bacana. Eu lembro de, nós temos um projeto de notícia para o campo, uma página para o campo, que é o portal do agro.com. E eu estava em Brasília, na semana ali de composição, equipe de governo e tal, no dia que foi anunciada a futura Ministra da Agricultura, a Tereza Cristina. E num furo de reportagem, eu acabei batendo um papo com ela, gravamos com ela. E eu nunca esqueci o que ela falou. Ela disse o seguinte, Kleber, da porteira para dentro, o produtor rural brasileiro, ele tem nível de excelência, de saber o que fazer. O problema são as conjunturas, a logística, da porteira para fora. E é aquela máxima de que o poder público, se não puder ajudar, que pelo menos não atrapalhe. Esse parece ser o sentimento do produtor rural brasileiro. Kleber, acho que ela foi muito feliz quando ela coloca isso. Agora, no MAPA, as pessoas estão entendendo, as instituições estão entendendo, que o caminho, volto a repetir, o caminho do desenvolvimento do MAPA, imediato, é através da agricultura familiar. Essa porteira, ela está aberta, o Estado está chegando com políticas públicas, e com recursos muito altos, para que realmente possa desenvolver lá, lá na ponta, a agricultura familiar, para que quando a gente consolidar de vez com os grandes, vamos dizer, os grandes produtores de grãos, isso vai consolidar de uma vez por todas. Porque o homem que trabalha, que trabalha com grãos, de alguma forma, ele vai ajudar o pequeno lá. Se o Estado faz, vamos dizer, um hectare hoje, o produtor de grãos, ele ajuda com mais um hectare, porque está ali perto, está em torno, ele tem interesse, que isso aconteça. Então, com isso, a produtividade vai, com certeza, ser muito maior. Muito bem, recebemos aqui, o secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, titulado a SDR, de Andes e Gazel. Muito obrigado, boa viagem até Porto Grande, bom evento lá. Obrigado, Cleber. Antes de Porto Grande, você tem aonde? Nós temos o limão. Limão. É, a gente é muito... Eu não paro, né? Eu não tenho mais família, a minha família é de casa. A minha família, são 5 mil famílias que eu abracei, até 31 de dezembro, se Deus me permitir, e dizer que vamos inaugurar um poço artesiano. Eu cheguei lá, tem 56 famílias lá no Limão, e eu fui para uma reunião lá, eles estavam cavando um poço Amazonas. Eu imediatamente parei o poço Amazonas lá, parem, vamos fazer uma vaquinha aqui, e hoje nós vamos inaugurar o poço. O poço, que bacana. E aí, a gente tem feito isso em todo lugar. E depois Porto Grande, para acompanhar o circuito, mas antes lá, nós vamos até o viveiro, das mudas de cacau, que chegaram doadas pela CEPLAC e da Federação da Agricultura. Aliás, esse projeto do cacau rende uma outra vinda sua aqui. Vamos aprofundar um pouco mais, né? Tá bom, a gente tem um projeto Reniva, tem o PPI, é um negócio fantástico. Dá para ver todo fim de semana. Isso vai transformar a vida do agricultor, da agricultura familiar, assim que tu não imagina. Combinado. Um grande sucesso. Obrigado a todos, bom dia. Muito bem, a gente vai para o intervalo.